Eu te escolhi e hoje estou aqui Para celebrar nossa união Aos olhos do Senhor, quero entregar a Ti o meu coração Antes mesmo que nos descobríssemos O Senhor já nos havia escolhido E este nosso encontro é obra do Senhor que agiu em nós Nossos caminhos foram traçados O Senhor te escolheu para mim E agora seremos um Tua alegria Tuas vitórias serão nossas Seremos sempre um Um amor maior Mas se a tristeza chegar Eu quero estar ao Teu lado E juntos poderemos até chorar